Fala galera, bem-vindos! Mostrarei nesse tutorial como fazer uma arte de jogador de futebol pelo celular. Veja todos os detalhes durante o vídeo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Todas as artes que eu mostro aqui no canal podem ser personalizadas e você pode fazer a sua própria versão, usando suas fotos e inserindo as informações que você precisar. Além disso, você pode personalizar todos os detalhes da arte, tipo escolher a imagem de fundo que você quiser, alterando as cores das imagens que eu disponibilizo em cada arte, adicionando outras imagens de overlay. Agora eu estou mostrando a ISP de arte do Flyer do Ajax. A seguir, daqui alguns segundos, eu vou mostrar o passo a passo de como fazer artes desse tipo pelo celular. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Onde pesquisar? Vá na aba imagens. Pesquise por, eabai, fundo. Escolha essa imagem. Toque aqui para usar a imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquisei por PSG. Escolhi esse escudo preto e branco. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai Linhas. Escolha essa imagem. Essa é uma das imagens que preparei para esse vídeo. Vá na ferramenta Sticker de novo. Pesquise por Yabai Black Shape. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha alguma foto para ficar dentro do fundo preto. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por JP Yabai. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta Sticker. Vou adicionar novamente o escudo do clube. Nesse caso eu irei ajustá-lo para deixá-lo preto e rosa. Vá na ferramenta Sticker. Vá na ferramenta de adicionar foto Escolha a foto do jogador Vá na ferramenta borracha Toque na opção Pessoa pro aplicativo Remover o fundo da foto Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte Vá na ferramenta texto Adicione todos os textos necessários Vá na ferramenta Vou usar a ferramenta sticker para adicionar os escudos dos clubes e o logo da competição Vá na ferramenta sticker Pesquise por Ribbon Escolha essa imagem Toque aqui pra salvar sua imagem A seguir vou terminar a arte usando o aplicativo Lightroom Esse aplicativo é excelente para fazer ajustes nas suas artes e fotos Através do meu Insta e a Bypresets Já disponibilizei centenas de filtros para usar nesse aplicativo Então, vamos lá para fazer ajustes nas suas artes e fotos E aí Vamos lá para fazer ajustes nas suas artes e fotos Vamos lá para fazer ajustes nas suas artes e fotos Vamos lá para fazer ajustes nas suas artes e fotos Vamos lá para fazer ajustes nas suas artes e fotos Obrigado por assistir o vídeo Espero ter ajudado Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal Compartilhe esse vídeo Pode ser que ajude outras pessoas também Confira os outros vídeos aqui do canal Valeu, tchau!